E olha, a gente sabe que o trânsito de muitas cidades da região sempre é alvo de reclamações, né? Garacatuba não é diferente, muitos motoristas reclamam da falta de sinalização ou sinalização precária. E olha só, a Prefeitura anunciou que vai instalar novos semáforos na cidade. Repórter Vitor Moretti está em um desses pontos e ao vivo tem as informações pra gente. Quantos semáforos devem ser instalados, Vitor? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Serão substituídos 18 semáforos e nessa parte que nós estamos aqui na área central, que é o cruzamento das ruas Olavo Bilac com a 15 de novembro, a Prefeitura vai instalar um outro semáforo com a mesma tecnologia, porque aqui, segundo a Prefeitura, acontece muito acidente. Inclusive, enquanto a gente se preparava pra entrar ao vivo, quase que houve uma batida, porque muitos motoristas acabam desrespeitando a placa de pare. E todos esses semáforos serão instalados em avenidas e ruas que fazem a interligação do centro da cidade a todas as regiões de Aracatuba. E eles vão contar com uma tecnologia diferente, a chamada Onda Verde. Eu conversei mais cedo com o Reginaldo Frari, que é assessor executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, e ele explicou pra gente como que vai ser essa novidade. Vamos acompanhar. São em torno de 19 semáforos, eles são mais modernos, eles são por GPS, eles dá pra fazer interligação um com o outro, sem depender de cabeamento. E eles não perdem o timer, eles não perdem o horário, porque é tudo através de satélite. Ele já é de última geração, então dá pra se equipar outros equipamentos, câmeras de segurança, radares e o maior controle também. Nós vamos fazer a tão sonhada Onda Verde aí, né, que era pra dar o maior fluxo no trânsito aí, segurança no trânsito também. E Casa Grande foram investidos 670 mil reais pra instalação desses novos semáforos pela cidade. A intenção da Prefeitura é começar a instalação nos próximos 10 dias e terminá-la no começo de agosto. Eu volto com você. É aquela velha máxima, já é um primeiro passo, né, já tá dando ali um avanço nessa mudança, colocando alguns novos semáforos, mas não adianta uma ação pontual como essa. Tem que continuar investindo e fazendo a troca de outros pontos da cidade conforme o tempo. Esse ponto que o Vitor tá é muito delicado, porque recentemente, questão de meses, Prefeitura mudou a questão da preferencial. Então quem até então parava, hoje tem a preferencial e quem seguia, agora tem que parar. Por isso que tem essa situação bastante delicada, como ele destacou pra gente. Obrigado, viu, Vitor, falando ao vivo de Arasatuba.